Chupola e Soponeiro Venha cá minha morena, eu te amo mesmo assim Você é a minha flor que enfeita meu jardim Chupola e Soponeiro no meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão Chupola e Soponeiro no meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão O salão tá enfeitado, tá cheinho de mulher No forró do meu compadre só não dança quem não quer Chupola e Soponeiro no meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão Chupola e Soponeiro no meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão O careca tá dançando, bem agarrado e com ela E os outros tão querendo, mas eu sou o dono dela Chupola e Soponeiro no meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão Chupola e Soponeiro no meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão Pega neguinho direito, meu pequena tá querendo Que fio dele, meu peixe Foi Chupola e Soponeiro no meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão Venha cá minha morena, eu te amo mesmo assim Você é a minha flor, quem enfeita meu jardim O chupola e Soponeiro no meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão Chupola e Soponeiro no meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão O salão tá enfeitado, tá cheinho de mulher No forró do meu compadre, só não dança quem não quer O chupola e Soponeiro no meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão O chupola e Soponeiro no meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão O careca tá dançando bem na cara de com ela E os outros tão querendo, mas eu sou o dono dela Chupola e Soponeiro no meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão